Chuva de chão, dão trem modesta, se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Vida pra gastar não é questão de ostentar o valor Mas é usufruir com inteligência o que conquistou Pra quem sabe ler a mente é um cofre sem fundo Na soma dos cargos o resultado é absurdo Se acostume com a inveja e tenta se espelhar em mim Perseguir o sonho da riqueza, vim me perseguir Chuva de chão, dão trem modesta, se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Mas acabou o caô Porque tudo que nós tem é fruto do que nós plantou Como já diz o ditado, mas sabe é o homem que escuta Quando é pra acontecer quem tenta atrapalhar ajuda Escolhido no meio de muitos, com desejos tão iguais Hoje somos conhecidos e nos tornamos generais Pra quem tá chegando agora, aprendidos da antiga Porque tem muita neurose, pra pouca hierarquia Porque... Chuva de chão, dão trem modesta, se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Persão brasileira, Herbert Richard, recusa imitações A piada é o trem bala, cara Chuva de chão, dão trem modesta, se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Viver pra gastar não é questão de ostentar o valor Mas é usufruir com inteligência o que conquistou Pra quem sabe ler a mente é um cofre sem fundo Na soma dos cálculos o resultado é absurdo Se acostume com a inveja e tenta se espelhar em mim Perseguir o sonho da riqueza, vir me perseguir Chuva de chão, dão trem modesta, se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Mas acabou o caô Porque tudo que nós tem é fruto do que nós plantou Como já diz o ditado, mas sabe é o homem que escuta Quando é pra acontecer quem tenta atrapalhar ajuda Escolhido no meio de muitos, com desejos tão iguais Hoje somos conhecidos e nos tornamos generais Pra quem tá chegando agora, aprendidos da antiga Porque tem muita neurose, pra pouca hierarquia Porque... O bar de chão, dão pra em borda, está se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Cego é o nosso inimigo, afiada é o trem bala Versão brasileira, Herbert Richard Recuse imitações, afiado é o trem bala, cara É zicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Tchau, tchau, tchau